Você sente que perdeu o controle da sua vida? Você olha pra sua carreira, 10, 20, 30 anos passaram e você não se orgulha de nada que você conquistou. Ou você olha pra sua vida e não tá feliz, tá insatisfeito com o seu dia a dia, as coisas simplesmente acontecem no piloto automático, você não tem planejamento, você não assume mais as regras das coisas e simplesmente se pergunta aí o que eu fiz de errado. Tá perdido? Ou simplesmente não vê mais sentido no que faz? Então, eu entendo exatamente o que você tá sentindo e eu tive que me reinventar algumas vezes na vida pra poder sair desse ciclo vicioso. Minha primeira profissão começou no esporte. Eu era jogador de vôlei de praia, comecei aos 9 anos pela influência do meu pai, fui crescendo nessa carreira aí, até que aos 15 anos eu me tornei campeão mundial lá na Grécia, lembro como se fosse ontem, e foi uma escola muito importante pra minha vida porque lá eu consegui desenvolver garra, disciplina e resiliência pra seguir em frente com os meus projetos. Eu vou te dizer que não foi fácil, porque eu sempre fui o mais baixo das competições e apesar desse contexto negativo, isso na verdade me ajudou a me superar sem treinar o dobro. Foram mais de 10 mil horas aí pra masterizar essa arte e isso me ajudou muito a seguir com as próximas etapas da minha vida. Mas aos 21 anos eu resolvi me aposentar do esporte e seguir um novo ciclo da minha vida, me tornar um grande executivo numa multinacional. Então eu entrei na L'Oreal, a líder mundial de beleza e fui crescendo nessa grande empresa aí com mais de 70 mil funcionários pelo mundo, trabalhei no Brasil, nos Estados Unidos, na França e aí eu me tornei diretor de comunicação e marketing digital aos 28 anos. Todos os símbolos de sucesso para a sociedade. Status, dinheiro, apartamento, carro, tudo que muita gente dizia ser a carreira dos sonhos. E apesar de todos esses símbolos, eu estava abrindo mão daquilo que era mais importante, que era tempo de qualidade com a minha família, os meus amigos, tempo para me desenvolver, cuidar da minha saúde, cuidar do meu crescimento como ser humano e o pior de tudo, eu não via mais sentido no que eu estava fazendo. Estava com aquela dor da falta de propósito. Em seguida, resolvi trilhar o caminho do empreendedorismo e me tornei sócio de uma das maiores autoridades no futuro do trabalho, que é o empresário Ricardo Sembler. E daí criamos o nosso instituto na Holanda e comecei a prestar consultoria e treinamento para ajudar empresas a se reinventarem, criando ambientes de trabalho mais positivos para conquistar mais impacto, resultados e também colaboradores mais felizes. Eu acabei levando o instituto para países como Índia, Japão, África do Sul, Bélgica e ainda estão expandindo aí por vários outros lugares pelo mundo. Até que um dia entendi que tudo que eu estava fazendo para essas grandes organizações dispostas a investir milhões de euros em sua reinvenção, eu deveria fazer comigo mesmo. Meu trabalho era ajudar essas grandes empresas a se transformar e conquistar os seus resultados. Eu guiava cada uma delas com o seu planejamento e execução, mas não estava guiando a minha própria vida. E foi daí que eu comecei um trabalho de desenhar a minha própria vida, o meu propósito, todas as áreas importantes como se fosse uma empresa. Eu comecei a adaptar todas as ferramentas, práticas de sucesso e estratégias que ajudavam grandes empresas líderes pelo mundo e customizá-las aí para apenas uma pessoa. E deu tão certo comigo, está dando, porque a jornada nunca acaba, que eu resolvi começar a envelopar isso tudo e oferecer para outras pessoas pelo mundo. E eu me tornei CEO da minha própria vida. E agora está na hora de você também assumir esse posto aí. Nós vamos reorganizar a sua empresa. Você é o presidente, eu sou o seu braço direito nessa jornada para a gente planejar e executar o plano da sua vida. Você já imaginou ter um executivo que transforma empresas de 70 mil colaboradores cuidando apenas da sua transformação pessoal? Você já imaginou ter acesso às melhores ferramentas e práticas que funcionam nas empresas líderes pelo mundo, customizadas apenas para você? Ferramentas que empresas estão dispostas a investir mais de 1 milhão de euros numa consultoria eu irei adaptar de maneira personalizada para você redesenhar a sua vida. Eu vou olhar para a sua vida como se fosse uma empresa e te ajudar a reorganizar todas essas áreas para você atingir mais resultado, impacto e felicidade. Mas óbvio que sem esquecer a qualidade de vida, porque senão nada disso vai fazer sentido. Então imagina você assumir as regras da sua vida aí como CEO e olhar para a área de cultura, analisando o seu propósito, os seus valores, ou a área estratégica, onde você vai definir os recursos necessários para conquistar os seus objetivos. A área de operações, como otimizar todos os processos e rituais e novos hábitos na sua vida. Que tal olhar para a área de recursos humanos e cuidar do seu bem mais valioso que são as pessoas? Também tem a área de vendas, onde você precisa convencer o outro do que o que você tem a oferecer é o melhor. Finanças, como organizar o seu dinheiro. O marketing, como se promover e encantar o seu público. E não se esqueça da área de pesquisa e desenvolvimento, onde ela é responsável por criar as melhores soluções e fórmulas aí para você gerar valor para o mundo. No final das contas, sua empresa precisa lucrar. E esse lucro é a sua felicidade. Então agora é a hora de você assumir as regras da sua vida, parar de terceirizar a sua felicidade para o seu chefe, para a empresa, para o governo, para de mimimi, para de vitimização. Você é o líder da sua vida, então vem comigo aqui que eu vou te ajudar a reinventar a sua carreira com mais qualidade de vida e eu vou te ajudar a se tornar o CEO da sua própria vida.